Essa música fala que Deus, Ele é tão bom pra nós, mas a chuva e o sol, tudo no tempo certo. A dia de eu falar, cantava sobre mim, o que tem sido tão, tão bom pra mim. O que tem eu respirar, já parte a vida em mim, o que tem sido tão, tão bom pra mim. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom.